Oi pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo do episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou responder uma pergunta bem interessante que veio aqui pelo canal do YouTube, uma pergunta que chamou muito a minha atenção pela gravidade da situação, mas eu acho que é uma pergunta importante para esclarecer para todos vocês porque é tão importante a gente considerar a nossa escolha de forma racional na hora que a gente escolhe ter um ou mais cães, tá? Então vamos lá, a pergunta que eu vou responder hoje é da Ararinha Azul, ela me perguntou o seguinte, poderia me dar uma dica de como educar cães em grande quantidade? Moro com 33 cães no quintal. Muitos brigam demais, alguns obedecem, outros não, se machucam muito tendo que ser levados para o veterinário para ser suturados e até fazer cirurgia. Pode me dar uma orientação? Cara, essa é uma pergunta que me chamou muita atenção pela quantidade de cães e pela gravidade do problema que você tem na mão, tá? Eu falo bastante para vocês sobre por que é tão importante a gente ser muito racional na hora de a gente escolher ter um cachorro ou não ter. Todos os dias quando eu atendo pessoas e eu vejo o tamanho do susto que as pessoas levam quando elas entendem o que elas realmente precisam fazer com os cães delas para terem um cachorro educado, para ter um cachorro que seja fácil de conviver com. E normalmente eu estou falando de um cachorro, tá? De famílias com um cachorro. Quando a gente tem famílias com dois ou três cachorros, normalmente esse problema é triplicado, porque a gente acaba esquecendo do quanto a gente precisa se dedicar, ou mesmo não sabendo, porque eu até entendo hoje por que as pessoas não sabem isso. porque não é uma coisa que se fala com tanta facilidade, as pessoas não falam sobre isso com tanta frequência, infelizmente, mas deveriam falar. No seu caso, já é absurdo o suficiente o número de cães que você tem. E eu estou sendo bem dura com você porque eu vivo com grupos de cães há muito tempo e eu posso falar para você que profissionais que trabalham com cães, que têm espaços para treinamento de cães, nunca têm essa quantidade. Criadores de cães nunca têm essa quantidade. As pessoas com mais habilidade possível nesse aspecto, no sentido de treinamento e gerenciamento de cães, não chegam nesse número. E a razão é muito simples. É muito difícil você gerenciar um grupo de cães tão grande, principalmente quando você não tem o conhecimento para isso e quando isso não é o seu trabalho. 33 cães é fora da realidade. Eu acredito que alguns dos seus cães já tenham se machucado, como você mesmo disse, de forma muito grave e outros eventualmente já devem ter morrido e outros ainda vão morrer, infelizmente, tá? Que isso seja um alerta para todos vocês. Eu sei que as pessoas que fazem isso, às vezes, têm o coração no lugar certo, às vezes as pessoas querem salvar os cachorros, mas acumular 33 cachorros, você não está salvando ou ajudando nenhum deles, tá? Nenhum. A primeira coisa que você tem que fazer é separar esse grupo e pensar em encontrar novos lares para esses cachorros. Não é saudável viver assim. Eu só posso imaginar o caos que deve ser para você viver com 33 cães num quintal. As pessoas que sabem muito sobre cachorro, que entendem muito sobre esse trabalho, não assumem essa responsabilidade. Requer muito tempo, muita energia, muito dinheiro, muita disposição. Só de você pensar em alimentar 33 cães já é um custo gigantesco, tá? Eu quero muito que você entenda que você não está ajudando. Eu sei que é difícil, talvez você seja uma dessas pessoas que passe em lugares e veja esses cachorros em situação terrível e ache que você pode ajudar, mas você não está ajudando. Quando eu falo para vocês aqui nos vídeos que os cachorros em grupo, não supervisionados, não bem gerenciados, e cachorros que não sabem o que fazer, quando deixados para tomar as escolhas da forma que eles acham que devem ser tomadas, é isso que acontece, tá? Cachorros não têm pena de outros cachorros. Cachorros vão machucar outros cachorros se isso para eles significar mais tranquilidade, mais sobrevivência, menos incomodação, menos tumulto. Eles não têm pena. Eu acho que para todos vocês que sempre se questionaram sobre ah, isso nunca aconteceria, ah, Raquel, você está exagerando, aí está a resposta para vocês, tá? Grupos de cães pode ser muito perigoso se você não sabe o que você está fazendo. E 33 cães é absolutamente fora da realidade, tá? Revise a situação que você tem hoje. Eu não sei o que é que você faz da vida para ganhar dinheiro, mas eu imagino que deve ser muito difícil você manter esses cães. 33 cachorros, eu tenho certeza que você, como você mesma disse, esses cachorros vivem no quintal. Esses cachorros têm uma vida absolutamente limitada, num ambiente de estresse constante, e eles vão morrer aos poucos. Vão morrer da pior forma possível, sendo machucados, em brigas frias horríveis, ou eventualmente cachorros que não vão suportar um ferimento e eventualmente vão morrer. Não faça isso. Tem milhares de pessoas no mundo que adorariam ter um cachorro. Esses cachorros, muito provavelmente, quando saírem daí, vão precisar de um processo de reabilitação, vão precisar ser acompanhados por um profissional para se adaptarem em uma casa nova. Ainda hoje eu atendi uma pessoa que adotou um cachorro de uma ONG. E, como eu disse, essas pessoas têm um coração, muitas vezes, no lugar certo. Mas depois dessa primeira etapa, depois que você tira o cachorro de uma situação de negligência, tem que acontecer um trabalho na sequência. Senão você tem cachorros extremamente medrosos, cachorros quase que próximos do selvagem, porque não estão acostumados com o contato humano. Cachorros que têm uma associação horrível em relação a outros cachorros, por causa disso. Então, talvez você seja uma dessas pessoas que gosta muito de cachorro. Mas, cara, pelo amor de Deus, separe esse grupo e comece a encontrar novas famílias para esses cachorros. Entre em contrato com os pet shops da sua região, com as clínicas veterinárias. Tente encontrar pessoas para adotar esses cachorros. Não vai ser uma tarefa fácil, mas o que você está vivendo agora é fora da realidade. O que você está fazendo é colocar todos esses cachorros em risco. Você está limitando a vida desses cachorros e você está colocando esses cachorros todos no quintal o dia inteiro. cachorros que provavelmente nunca saem dali para nada, para caminhar, nunca forem expostos a uma vida normal. Isso não é saudável para você e nem para eles, tá? Elimine isso agora, tá? O que você vai ter que fazer é procurar lares novos para esses cachorros. Separe os grupos da melhor forma que você puder e se prepare, cara. É muito trabalho pela frente. Muito. Existe uma razão pela qual lugares bem organizados, bons profissionais, não trabalham com esse tamanho, esse grupo de cães desse tamanho. E quem faz isso normalmente são pessoas que não têm muita noção do que estão fazendo. Então, que fique um alerta para vocês. Não acumulem cachorros. Por mais que você esqueça. Se você quer salvar cachorros, ensine as pessoas a como lidar com eles. Não traga toda essa responsabilidade para você. Ninguém consegue fazer isso da forma correta. Uma pessoa sozinha com 33 cachorros é surreal, tá? É fora da realidade. Não existe. e você vai se enrolar cada vez mais. Sua vida financeira vai afundar cada vez mais. Você não vai ter energia para lidar com isso e você vai estar sempre apagando fogueira. É o que acontece muitas vezes quando a gente vê esses lugares, pessoas que adoram cachorro, que vão colocando cachorro em sítio, em sítio, em sítio. Daqui a pouco tem 100, 200 cachorros no sítio. E esses cachorros vão morrendo e você não sabe nem o que aconteceu com eles, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. O futuro dos cães abandonados não está em uma ou duas pessoas. Está numa sociedade que amanhã pode aprender mais. Depende da gente que sabe um pouco mais. Que vai aprender mais sobre como lidar com cachorros. De uma sociedade que entenda com mais racionalidade o que fazer com esses cães. Para as pessoas que amanhã adotam esses cachorros entendam exatamente o que vem com essa decisão. Um cachorro pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa ou de uma família. Eu já acompanhei isso inúmeras vezes nos meus atendimentos. Quem dirá 2, 3, 10, 30 cachorros, tá? Então, você às vezes a gente toma essas decisões sem saber porquê mas por trás disso existe um lado uma questão emocional psicológica pessoal muito forte envolvida nisso, tá? Uma coisa é você gostar de cachorro. Quem gosta de cachorro de verdade quer ver o melhor para cada um desses inúmeros. Quando você acumula todos eles dentro da sua vida e você se aprisiona nessa decisão junto com eles você não está gostando deles nem de você. Existe um processo psicológico por trás disso. Então talvez você também precise de ajuda para lidar com isso. Você precisa entender o que é que fez você chegar até aí e por que você não foi capaz até hoje de delegar essa responsabilidade e de tentar achar pessoas que compartilhem desse sonho com você se é isso que a gente pode chamar pessoas que queiram assumir essa responsabilidade. Ter cachorro não é tão simples quanto parece, tá? Envolve responsabilidade envolve dedicação dedicação num grau que eu acho que muita gente ainda não entende o grau de dedicação qual é. Então que fique como alerta aqui, tá? O que eu posso te dizer meu conselho para você é como eu te falei separe o grupo e comece a procurar novas famílias para esses cachorros, tá? E por favor para todos vocês que estão aí não acumulem cachorro isso pode ser o fim da linha para muitos desses cães e esses cães morram de uma maneira horrível como você mesmo está descrevendo aí esses machucados esses ferimentos essas cirurgias imagina como é que esses cachorros vão se recuperar disso num ambiente como esse, tá? Então pense direitinho sobre isso beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau 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 tchau